Fala Tricolor da Belezinha, sou Alexandre Antônio, seja muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor, que tem vídeo diário, sempre falando do nosso querido e amado Fluminense. Deixa aquele like, vai me ajudar bastante, se inscreva, e após se inscrever, ó, conselho, clica no sininho para receber as notificações que tem vídeo novo no canal. Show de bola? Vídeo novo, o YouTube te avisa, você fica tranquilinho, onde você estiver, você será avisado. Vamos falar aí do Calegari, do Calega. É o lateral direito, esse lateral direito espetacular, que nem lateral direito é, é volante também. No último jogo deu uma caidinha de rendimento, mas é um ótimo lateral, e além dele nós temos Samuel Xavier, que chegou recentemente do Ceará, e o Poçante Julião. Aí recebemos a notícia, que o, trazida pelo Vitor Lessa, ele disse o seguinte, que a Fiorentina da Itália está interessada na contratação do Calegari e prepara investida no lateral. Aí eu fiquei preocupado já, pô, a gente tem um lateral direito, um da base, chegando aí, aparecendo para o futebol. Recentemente, nesses últimos anos, é um dos melhores que jogaram ali pela lateral direita, na minha visão de futebol. Aí já apareceu gente com proposta no jogador, ainda mais a Fiorentina, eu vou explicar o problema da Fiorentina, que vai te deixar com o cabelo em pé. Investido no lateral, a ideia dos italianos é esperar a próxima janela de transferência para realizar uma proposta ao Fluminense. Calma, Mário, para que vender o garoto? Qual a necessidade disso? Você já vendeu o Kaique? Já vendeu o Metinho? Tem o Luiz Henrique na fila, cara, para ser vendido. Olha quanto tempo o Luiz Henrique está na fila. Há muito tempo na fila. Então, depois, se quiser vender, vende o Luiz Henrique. Mas calma, cara, calma, calma. Eu sei, eu sei que pode ser especulação, pode ser uma coisa jogada pela imprensa, tudo bem. Mas logo a Fiorentina, olha o que aconteceu com a Fiorentina. O Gerson parou lá da Fiorentina e foi parar aonde? No Flamengo. Olha a ponte. Será que tem alguma coisa de amizade entre os clubes, entre Flamengo e a Fiorentina? Olha o Pedro, que você insistiu tanto em não deixar ele ir ao Flamengo. E o que aconteceu? Teve aquela negociação, o Flamengo querendo contratar o Pedro, você não quis, o Flamengo oferecendo dinheiro. E você segurou o Pedro, aí apareceu a Fiorentina na jogada, a Fiorentina pegou o Pedro, nem quase jogou na Fiorentina, fez alguns jogos lá no time B da Fiorentina, fez a ponte para o Flamengo. Já pensou? Vende o Calegari para a Fiorentina e faz a ponte e ele acaba lá no time da Gávea? Aí vai ficar triste. Então, eu acredito até em coincidência, Mário. Acredito em coincidência. Isso pode acontecer. Ah, o Gerson parou na Fiorentina, aí fez a ponte e acabou no Flamengo. Mas na segunda vez, no caso, o Pedro, já são dois garotos de Xerém que foram para a Fiorentina e acabaram indo para o Flamengo. Aí eu começo a desconfiar numa negociação, numa parceria entre os clubes. Então, não vamos deixar que isso aconteça pela terceira vez, por favor, e principalmente com o Calegari, a torcida vai ficar muito chateada. E aí, vende o Calegari, daí fica com o Samuel Xavier e com o Julião. O Samuel Xavier vai se encaixar no Fluminense, vai se dar bem no Fluminense, é um jogador já na casa dos 30. E o substituto dele, o reserva imediato, é o Julião. Até quando teremos o Julião? O contrato do Julião vai até dezembro. Aí, vende o Calegari, daí estende mais ainda o contrato do Julião. O Julião pode ser uma excelente pessoa, uma visão do mundo bacana para alguns. Mas não serve para jogar na lateral direita do Fluminense. Não serve. E o Calegari? Você contrata um jogador e você leva dois, porque o camarada faz a lateral direita e ainda faz a função de volante. Então, o cara que vai fazer uma falta tremenda para o Fluminense. E toda a atenção e todo o cuidado com essa ponte, Fiorentina e Flamengo. São dois jogadores feitos em casa, grandes jogadores como o Gerson e o Pedro, que acabaram lá no Flamengo. Não vamos deixar que isso aconteça pela terceira vez. Calma. Na próxima janela, segura mais um pouco. Houve proposta de outros clubes. Bota outros jogadores na frente, na preferência para vender. O orçamento está lá no orçamento. O Fluminense precisa vender dois jogadores das categorias de base para fechar lá. São necessidades. É um clube endividado que precisa vender um jogador da base. E esses jogadores da base já foram vendidos. Que é o caso do Caique. É o caso do Caique e o caso do Metinho. Já foram vendidos. Ainda tem outros jogadores na fila antes do Calegari. Segura o Calegari. É difícil hoje no futebol nacional e mundial você conseguir um lateral direito decente para fazer a sua defesa e também jogar como o Allen, indo para a linha de fundo como o Calegari sabe fazer. Então é muito difícil você encontrar isso no mercado mundial. Nem a seleção brasileira consegue ter um lateral direito decente. Olha o Daniel Alves aí, velho, jogando no lateral direito da seleção brasileira. Então ainda tem o Danilo que joga na lateral direito da seleção brasileira e que ninguém gosta. Então é difícil hoje em dia ter lateral direito decente. O Fluminense não pode dar mole com esse jogador. A gente sabe muito bem que o Império do Mal, aí o Flamengo está de olho procurando um lateral direito. O Flamengo está coçando a mão. Está desesperada a procura de um lateral direito. Queria a volta do Rafinha. O Rafinha acabou indo lá para o Grêmio. A torcida do Flamengo não está satisfeita com a sua lateral direita. E eu não quero que essa ponte aconteça novamente. Fiorentina e Flamengo para reforçar a equipe rival. Porque eles sabem que se vão chegar aqui para fazer uma proposta com o jogador do Fluminense, querendo levar para lá, o Mário não vai deixar, como aconteceu no caso do Pedro. Então eles vão se utilizar disso aí, de pontes. Vai para um clube europeu e depois vem para cá. Porque dinheiro para isso eles têm. Então não vamos permitir que isso aconteça. Tem um monte de clube aí de olho no Calegari, um monte de torcedores. A gente vê no Twitter, nas redes sociais. Um monte de torcedores de vários clubes de olho. Ah, traz o Calegari, faz troca com o Calegari. Vamos dar valor, vamos valorizar a nossa garotada. Se está todo mundo de olho no jogador, é porque o jogador vale a pena. E nós somos time grande. A gente precisa de bons jogadores, principalmente jogadores feitos em casa. Show de bola? Então é isso aí, rapaziada. Deixa aquele like maneiro, se inscreva no nosso canal e deixa seu comentário aqui embaixo. O que você acha? Será mesmo que a gente corre esse risco de uma ponte entre a Fiorentina e o Flamengo? Há necessidade realmente de uma venda do Calegari na próxima janela? Então deixa seu comentário, que é muito importante. Eu tenho o prazer de ler todos os comentários aqui no canal. Show de bola? Então se inscreva se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com seus amigos. No grupo de WhatsApp, Facebook, compartilha. Ajuda aí no crescimento do canal Tricolada e eu conto com você. Importante, repito, deixa aquele like maneiro, que ajuda bastante na divulgação dos nossos vídeos. Então tô indo nessa, um abraço e fiquem de olho aí na Fiorentina, principalmente no Flamengo. Até o próximo vídeo. Flui! Luz e o Flamengo Luz e o Flamengo Luz e o Flamengo Luz e o Flamengo O que você quer?